A Giant Warriors está preparando um prato especial. Na verdade, quem vai preparar o prato é você, para os amantes de jogos de culinária com Monster Meals. Uma experiência onde você comanda um food truck em um mundo onde os ingredientes são encontrados em lugares inusitados como o lixo e os clientes são criaturas de outro mundo. No Monster Meals, você não é apenas um chefe, mas um verdadeiro caçador de sabores, se é que podemos chamar assim. O objetivo é preparar refeições para uma clientela peculiar, composta por monstros famintos, e rápido de preferência, pois se não, o lanche deles será você. Este jogo oferece tanto a modalidade single player quanto multiplayer, para dividir as funções de um legítimo food truck de insetos com um amigo. Jogando como um simpático monstro-chefe, você vai levar o seu trailer por diversos cenários como desertos, cidades urbanas e muito mais. Cada local oferece seus próprios desafios e as suas próprias iguarias locais, que envolve desde caçar ratos nas ruas, pombos nas praças, até baratas nos esgotos, todos utilizados para criar pratos que vão além do convencional. Os jogadores terão a missão de Caçar ingredientes Encontrar os elementos necessários para suas receitas em ambientes surpreendentes. Preparar pratos Usar uma variedade de métodos de culinária para transformar esses ingredientes exóticos em refeições monstruosas. Servir os monstros Servir rapidamente para evitar se tornar parte do menu Conforme você avança no jogo, seu food truck evolui, permitindo a aquisição de novos equipamentos e utensílios para aprimorar suas habilidades culinárias. Com vinte níveis distribuídos em quatro locais distintos, cada um com sua própria ambientação e um veículo customizável, a progressão no jogo é tanto visual quanto funcional. Joguei a demo de Monster Mills duas vezes, na Gamescom e na Retrocon. E, em ambas, é possível perceber, mesmo com um pouco apenas do que o game pode oferecer, o tanto que ele é divertido. Especialmente se jogado com um amigo, já que você tem que lidar, ao mesmo tempo, com a caça de iguarias, o preparo do lanche, do jeito que o cliente pediu, e a impaciência deles, que pode render você de lanche, e o conserto do local. Tudo isso com animações bem feitas e um gameplay positivamente frenético. Para aqueles que querem experimentar o sabor do que está por vir, uma demo com cinco fases está disponível na Steam. Isso dá aos jogadores um gostinho do que esperar quando Monster Mills for lançado em 2025. E se você gostou, confira a matéria no link na descrição e aproveite para deixar o like e seguir o Arcade, onde você confere todos os dias o melhor do videogame.